Bom dia! Qual as pessoas estavam a pescar? Magumba! Eu sou Bibiana Nassongol. Eu participei do cruzeiro do IAF Nansen em 2018 como parte da equipe de pesquisa. Foi o meu primeiro tempo em uma cruz científica. Tudo foi novo e incrível. Foi a primeira vez que coletei dados num barco. Foi a primeira vez que tive contato com um ROV. São coisas que eram muito distantes, que eu via em revistas, em artigos científicos, mas nunca pensei que eu pudesse fazer parte disso. Eu me senti como uma criança na loja de brinquedos. Eu costumava ensinar sobre a deep sea, mas sempre era um assunto teórico. E depois do Nansen, eu fiquei mais confidente. E eu também fiquei melhor ensinada para os meus alunos. Acho que o Nansen mudou a minha mente. Quando começamos a analisar os dados do Nansen, eu percebi que tínhamos muita falta de informação. Não tínhamos como identificar muitas das espécies que nós encontramos. Então, naquele momento, comecei a pensar, como é possível nós não podermos identificar espécies do nosso próprio ambiente? Então, eu queria fazer alguma coisa para mudar isso. Então, foi dali que eu decidi, não, eu agora vou mudar e vou começar a estudar corais moles para poder trazer alguma informação nova para o país. Contribuir um pouco com a ciência em Moçambique. O trabalho do Nansen é único. E é único porque ele traz pessoas da África, muitas das quais nunca haviam estado no mar, para fazer pesquisas nas suas águas, para o seu benefício, para os seus recursos e para o seu gesto. Isso é fantástico. Nós vamos ver a船, a船, coletando dados das áfricas, algumas das mais observadas do mundo. E isso nos permite colocar as áfricas e o hemisfério do sul em contexto com as observações globais. Tem tanta biodiversidade no país que nós ainda não conseguimos acessar por causa dos recursos. Então, o Nansen nos dá essa oportunidade de ir além das nossas possibilidades.